Pessoal, a vacina da gripe 2021 já está disponível em algumas clínicas privadas de vacina e vai estar na rede pública para todo mundo em abril, já já, está chegando aí. Então, é importante que todos fiquem atentos ao início da campanha nacional de vacinação para a gripe. É muito importante a gente se vacinar contra a gripe. Por quê? Porque influenza é um vírus importante, é um vírus que pode matar também. E quando a gente está vacinado contra a gripe, nosso organismo fica muito melhor, fica mais bem preparado para enfrentar o vírus da pandemia, que é o SARS-CoV-2, que dá a COVID-19, tá bom? Então, a gente tem que se defender de tudo que a gente pode. Agora, vamos lá, uma questão muito importante. Se você está no grupo que está sendo vacinado para a COVID, qual é o intervalo que você deve dar entre a vacina da COVID e a vacina da gripe? 14 dias. Então, isso é muito importante. Se você está no grupo de vacina da COVID agora, então faça as contas. Você foi vacinado contra a COVID, você tem que dar pelo menos 14 dias para receber a vacina da gripe. Isso é muito importante. Agora, você tem que fazer a conta mesmo. Por quê? Porque se você recebeu a primeira dose, vai receber a segunda dose da COVID, espera terminar seu esquema de COVID, faz direitinho as duas doses da COVID, espera 14 dias e aí você faz a vacina da gripe, tá bom? Assim não dá confusão. Essa é a orientação, tá bom?